Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, porra, acabei de gravar um vídeo aí sobre o Valdomiro Santiago e os seus feijões mágicos da cura e eu me empolguei, cara, acho que o vídeo ficou muito extenso, né, que, porra, quando eu vou falar de pastor, de religiões aí exploradoras, eu me empolgo, cara, eu sei lá, tem tanta coisa pra falar, né, e é bem capaz desse vídeo ser censurado ainda, porque não pode falar desses caras, mas é aquilo que a gente comenta, né, tanta coisa pra se falar hoje aqui no Brasil, né, tanto assunto polêmico, que merece destaque, que merece um comentário, uma observação, né, que a gente não dá conta, cara, a gente acaba deixando algumas coisas passar, infelizmente, e não deveria, né, olha só o caso da ministra sem ministério, chamada Regina Duarte, é, ela tem um status de ministra, todo mundo chamada de ministra da cultura, só que não existe ministério da cultura, secretaria especial da cultura, olha que loucura, a gente tem uma ministra da cultura, mas não tem o ministério da cultura, e coisas do Brasil, cara, e é difícil, né, mano, porque é uma pessoa complicada, né, a gente entende, esquema do Bolsonaro, de colocar essas celebridades, né, pra comprar, né, forçadamente a influência dessas pessoas, sobre a massa, são pessoas que têm algum tipo de apelo, né, na opinião pública, ele tenta trazer pra perto dele, ele tenta comprar isso junto, comprar esse apelo, comprar essa influência das pessoas, isso, isso é uma tática de gente que não tem carisma, que não tem moral, pessoas que não tem um alcance de influência sobre outras, né, ou pessoas muito limitadas, ou pessoas que são muito criticadas, pessoas que são muito ruins, né, muito feias por dentro, muito sujas, então elas precisam, na posição, por exemplo, de um político, precisa comprar essa popularidade, é o que o Bolsonaro faz muito bem, tá colocando esses, esse ministério técnico, né, dele, como ele diz assim, só pessoas que vão, ou cumprir missões sujas, determinada por ele, ou vão segurar alguns B.O.s, e podem ser descartados muito rapidamente, né, na hora da necessidade, ou vai, tipo, tentar calar a opinião pública, né, comprando, eu vou ter essa pessoa próxima de mim, evito críticas daqueles, né, e posso usar e fazer o que quiser em cima dela, é o caso dessa Regina Duarte, depois que ele foi obrigado a demitir o nazista que tava lá antes, surgiu essa Regina Duarte, é que sobre o Ministério da Cultura, ou melhor, a Secretaria Especial de Cultura, ficou um monte de coisa pra dizer, cara, antes de acontecer outras coisas aqui no Brasil, ficou, eu tinha muitas críticas pra fazer, né, o pessoal que compõe a cultura do governo Bolsonaro, né, não tem como você ignorar, né, tem um plano maior, que era empabeçado lá, ou pelo menos, eu tinha algumas diretrizes impostas pelo Olavo de Carvalho, é que se inspirou, né, no regime nazista de Hitler, ele era do regime fascista de Mussolini, e tinha uma ideia de doutrinar as pessoas numa nova ideologia bolsonarista. Pra isso, você precisa destruir, né, alguns pontos, alguns pilares da sociedade e reconstruir a sua imagem. E aí você garante que a opinião pública, por exemplo, vai ficar sob o seu controle, sobre o seu domínio. Por exemplo, você tem que destruir o sistema de educação, né, e reconstruir de acordo com diretrizes suas. Olha, né, não tem mais liberdade de expressão, não tem mais essa questão de pluralidade, né, de ideologias, não. É só a nossa, doutrinação e massa. Usar a educação nesse ponto, pra criar, pra programar zumbis, robôs. E também tem a questão da cultura. A cultura tem muita influência sobre a opinião pública. Então, é preciso dominar a cultura, mas da forma como estava, com liberdade, né, essa questão da livre expressão, né, Não dava, pra eles não funcionava desse jeito. Principalmente porque muita gente da cultura tem um intelecto um pouco superior e alguma independência do sistema, pelo menos momentaneamente, não aquelas putas vendidas, mas algumas pessoas têm uma certa independência e usam do seu poder de influência obtido pela cultura, pela sua arte, pra influenciar a massa. E muitas vezes não em benefício do sistema. Muitas vezes usam pra criticar as pessoas. Pra criticar o sistema, pra criticar os fantóticos políticos, os bandidos. Tem música de crítica, tem filme de crítica, né, tem poesias de crítica. E o sistema odeia esse tipo de gente, cara. Porque eles têm um apelo sobre a população. Então, a ideia dos caras é o seguinte, vamos finalizar essa cultura, como o Ricardo fez. A gente destrói tudo e reconstrói a nossa imagem. É o que eles fizeram na Secretaria Especial da Cultura. Destroiem toda a cultura e reconstroem a sua imagem. Então, encheu de gente pra sabotar a cultura lá. E aí, depois, vai criar uma cultura, por exemplo, onde o Olavo de Carvalho é um filósofo, um deus. Era mais ou menos isso que eles queriam, tá? Então, a ideia é o seguinte, vamos sabotar a cultura, né, e pra isso precisa de gente suja pra fazer o serviço sujo. E aí tinha de tudo lá, cara. Tinha canalha, golpista, dentro da cultura. Ou você tinha evangélico radical, comandando, por exemplo, o audiovisual, no caso, o cinema. O cara com a cabeça totalmente limitada, cheia de censuras, contra a liberdade, né, de expressão. E o cara controlava a questão da censura. É absurdo. Tinha gente maluca, como o tal do maestro, que tá voltando ou não pro governo aí. O seguidor do Olavo de Carvalho, que diz que hop leva ao satanismo, leva ao aborto. E uma loucura total. E tem também o nazista, que era o próprio secretário especial de cultura. Ele era um nazista, fez um discurso nazista. Essa foi, sabe, o ápice. Fez um discurso inspirado num discurso de nazista famoso. E aí a galera se ligou, porque ele copiou o discurso. E aí você também entende que eles estavam copiando o programa nazista. Você já tava copiando até o discurso, publicamente. Imagina o quanto eles estavam fazendo nos bastidores. Então, muita crítica, muita pressão. Bolsonaro foi obrigado a demitir o cara. E criou-se todo um impasse na secretaria. E aí o Bolsonaro aproveitou a oportunidade e vou colocar uma atriz. Uma atriz da Globo. Já que a Globo me critica tanto, vou colocar uma atriz da Globo. Dou uma silenciada nas críticas da Globo. Vou comprar uma galera que assiste novela também da Globo. Dou uma silenciada nas críticas dos artistas. O pessoal que trabalha com cultura. Tô colocando uma atriz famosa, celebridade. E aí ele traz a Regina Duarte, cara. Olha só, o cara não é à toa, não. Pelo menos quem tá por trás do Bolsonaro orientando. Não faz as coisas à toa, não, tá? Como eu disse, eles iam acabar com a cultura. A ideia é essa. A ideia ainda é essa. Se no passado você viu filmes grandiosos como Central do Brasil aqui no país. Você viu Bope. Você viu Cidade de Deus. Esquece. Um filme como Cidade de Deus, por exemplo, jamais vai voltar a ser feito. Não com essa equipe do Bolsonaro no comando, não. Cidade de Deus. Romantizando a vida do crime. As facções brigando. Polícia corrupta. Jamais. A mesma coisa de Bope. Bope 1, Bope 2. Com o investimento da cultura brasileira aqui, do governo brasileiro. Jamais. Aonde vai se revelar milícias como criminosas? Corrupção dentro da polícia. Corrupção envolvendo políticos. Jamais. Então, é isso. Não vai ter mais esse tipo de filme, tá? Uma atriz como a Fernanda Montenegro, que é séria crítica a condutas fascistas e governos autoritários. Cara, é tudo que esse governo é e tudo que ele não quer. Gente criticando. Então, ela jamais assumiria, por exemplo, um cargo como esse nesse governo. Então, o que ela faz é manter uma posição de resistência e criticar o governo. E o governo jamais vai dar dinheiro para investir, por exemplo, num filme como Central do Brasil, que faz críticas ao descaso do povo perante o governo ali. Ou melhor, o descaso do governo perante o povo. Então, acabou isso daí. No máximo, você vai assistir algum filme, sei lá, de mais cedo, inaugurando alguma igreja. Sei lá. Vamos fazer um filme de Judas. Aí, o principal personagem ali talvez seria o Bolsonaro. Mas, depois que o tal nazista se liberou lá e foi demitido, surgiu a oportunidade do Bolsonaro trazer a Regina Duarte, né? Eu ia falar Regina Casé. Trouxe essa Regina Duarte para a Secretaria Especial da Cultura. Presidente, o que está na cartilha? O que está na cartilha é que a cultura é um dos principais pilares do desenvolvimento social e econômico do país. Apoiar, incentivar, promover, dar acesso à riqueza cultural de um povo é dever do Estado, conforme prevê a Constituição Federal. Agradeço a confiança e a força que tenho recebido do presidente Bolsonaro. E aquele pum, produzido com talco, espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim. E, porra, estava no meio de um surto de coronavírus, toda aquela polêmica de críticas ao governo, governo com ideias golpistas, falando de AI-5, ditadura militar, uma confusão. E veio um momento. Eu acho que a Regina Duarte veio para fazer fumaça, como outros ministros do Bolsonaro. Aquela esquadrinha da fumaça. Aquela galera, quando está tudo ruim para o governo, ele faz alguma polêmica paralela. Eu já ia falar da Regina Duarte em outro vídeo. Porque ela vai se passando perfeitamente naquela minha revelação, digamos assim, do esquema de demissão do governo Bolsonaro. Onde ele pega aliados, principalmente ministros seus, por exemplo, e ele tem que demitir o cara, porque ele não está mais de acordo com os esquemas dele. E tem um esquema para demitir. Para não pegar mal para o governo, para o governo se passar por vítima, que está obrigado a demitir aquele funcionário rebelde. Primeiro o governo vem e lança por aí que há uma desavença entre o ministro, entre o político e o Bolsonaro. E aí tem uma treta interna, saiu aí pelos bastidores das notícias, foi noticiada, virou polêmica. Depois essa polêmica repercute. O governo recua, diz que não é assim, que não está mandando ninguém embora, que essa mídia é mentirosa. Essa mídia aí fica tentando criar intrigas no governo, que estão juntos, é eu e ele, um abracinho com o Moura, abracinho com a Regina, abracinho com o general que ele demitiu. Na sequência disso, eles vão destruir a imagem desse ministro, desse aliado, vão usar as redes sociais para isso. Vão levantar os dossiês secretos que eles já tinham para sabotar esses caras e vão publicar nas redes. Então vão destruir a imagem, assassinar a reputação desse novo adversário, desse novo comunista inimigo. E quando o cara estiver bem cansado de tanto apanhar, principalmente na opinião pública, eles vêm e aproveitam a oportunidade e dizem assim, tá vendo? Eu tentei manter o cara, era do bem, mas o cara se revelou um comunista, um traidor. A população não quer mais ele. E quando a população já estiver acostumada, pelo menos o gado já estiver acostumado com a demissão e com aquele cara como sendo o novo inimigo, como o Mouro, como o General Santos Cruz, como o Mandetta, nossa, esse cara é um comunista infiltrado e tal, olha os crimes que ele cometeu, não sei o que, traidor do Bozo, não sei o que. Depois que já estiver tudo esquematizado, eles vão criar uma janela de oportunidade, uma polêmica qualquer paralela, e vão aproveitar também para demitir essa pessoa. E aí eles contratam outras celebridades para colocar no lugar, e por aí vai. É um esquema muito bem definido. Eu falei isso no vídeo sobre o Moro, que ficou extenso, por causa desse tipo de complemento paralelo, como eu estou fazendo aqui agora também, mas é necessário para você ver que tem um padrão de demissão. Finge que brigou, né, mentira, brigaram de verdade, divulga para a mídia, depois diz que a mídia está mentindo, aí depois destrói a reputação da pessoa, aí depois arruma uma desculpa para se passar por vítima, né, e vai ter que demitir, por questão de opinião pública, e demite essa pessoa na melhor oportunidade possível para se aproveitar das circunstâncias aí, ou para fazer fumaça, ou aproveitando a fumaça. Padrão. Mas agora, a Regina Duarte estava passando nesse mesmo esquema. Dias atrás surgiu, né, uma notícia de que ela havia brigado no governo, inclusive tem uma gravação vazada, lembra que eu falei que eles vazam propositalmente para a imprensa, só para depois desmitir à imprensa e acompanhar uma repercussão negativa a respeito do assunto, vazaram uma ligação da Regina Duarte como assessora, e aí ela dizendo que ia ser mandada embora do Bolsonaro, essa ligação aí. Me mandaram aqui com uma missão, a Regina, mas eu jamais vou te trair. A missão é o que você decidiu. A missão não é te convencer de qualquer coisa, a missão é que você vai mandar. Tá bom, eu já estava esperando. Essa noite, eu tive uma, assim, a noite eu acordava de um em uma hora e falava assim, tá esquisito, tá muito esquisito, pessoal. Porque eu tive um sonho muito estranho também. Então, eu não vou. Eu falei assim, se a Regina decidiu agora, então, hoje é cedo. Tá. O que ela decidiu, eu tô do lado dela. Eu só acho o seguinte. O que é a decisão que o São Tomás tem que ter um salão de novo nesse caso? Esse cara é um cara, né? O desmarsilou um tipo de contraíba, de um sujeito chamado Igor Siqueira, produtor de filmes, angélicos do país. Imagina que merda. Então, assim, eles estão decidindo, tá decidindo, não sei. Então, se eu não tenho... Isso apareceu aí nos noticiários, a gente ficou repercutindo sobre, pô, mais uma que vai ser demitida, a mais nova comunista do país e tal, uma brincadeira. Depois o governo vem e diz que não é nada disso, que é mentira da imprensa, que estamos juntos e aí aparece abraçado com ela, faz uma reunião, Bolsonaro e ela, dá tudo certo, tudo maravilhoso. E é a partir daí que surge o último episódio bizarro, como tudo esse governo Bolsonaro, só que dessa vez envolvendo essa Regina Duarte. Ela resolveu conceder uma entrevista para a CNN Brasil. Eu acho que ela acreditava, já que ela tinha sido demitida da Globo por conta de se juntar ao governo Bolsonaro, que como todo mundo ali é maluco, ela ia se dar bem, uma maluca profissional. Ela não tinha a ideia de que esse governo é de malucos mestres, gente que está acima do nível de tolerância e entendimento. E aí ela ficou meio perdida lá dentro. Começou a ser usada, massacrada, humilhada, e teve esse último, entreveio, onde ela quase foi demitida, justamente por sua conduta omissa e submissa ao governo fascista, foi duramente criticada, principalmente pela classe artística, nos últimos dias, porque dá conta de vários artistas que faleceram, alguns deles até vítima da pandemia do coronavírus, e ela não emitiu nenhum tipo de nota de pesar, lamentando, ou exaltando o artista que faleceu como homenagem, nada. Ela, como a pessoa chefe da cultura brasileira, simplesmente ignorou, desprezou a morte desses artistas, companheiros de trabalho, de profissão dela. Isso gerou uma revolta na classe. Acredito que é por conta da submissão ao governo e do medo. Todo fascista é covarde. E ela ficou com medo de ser demitida. Já havia sido demitida da Globo, e agora seria demitida do governo se de repente lamentasse a morte de um artista que criticava o governo. ou então dizer que foi trágica a morte de um outro cantor que morreu por conta do coronavírus que o próprio governo que ela apoia diz que é uma fantasia. Então ela preferiu simplesmente se omitir. Não falo nada, finge que não aconteceu. E aí ela vem sendo duramente atacada, principalmente por declarações em redes sociais, declarações de artistas, que também tem um certo poder de influência sobre a opinião pública. Então desgastou muito a imagem dela. E no auge da sua mentalidade maluca e insana, ela foi dar uma entrevista para a CNN. Vocês assistiam essa entrevista? Talvez não, não tenho tido oportunidade ou interesse, ainda mais quando é alguém nesse governo Bolsonaro. provavelmente é alguma polêmica, idiota ou alguma coisa bizarra ou alguma coisa surpreendente que alguém vai criticar depois. Então você fica aguardando de fora. Mas, cara, a entrevista tem dois pontos principais que servem bem para mostrar quem é a Regina Duarte. Uma pessoa totalmente descontrolada, uma pessoa maluca, no sentido correto da palavra, não é só uma questão de uma ofensa, uma agressão verbal contra ela. Ela é maluca mesmo, coisa clínica. Ela está em surto nesse momento. E durante a entrevista, esse surto fica aparente para todo mundo. A entrevista começa, em algum momento, a entrar na questão da conduta do governo Bolsonaro, que ultimamente se moveu em polêmicas pedindo a volta da ditadura, pedindo, por exemplo, o retorno do AI-5, cobrando censura, que é totalmente o oposto do que a classe artística pede, de a liberdade de livre expressão. E é um governo totalmente autoritário, em condutas fascistas. Então, é crítica o tempo todo contra o governo. E ela é uma representante do governo. Então, ela é cobrada por isso. E, em meio à entrevista, ela se achou no direito de defender o governo de maneira dissimulada, disfarçada. Então, quando foi entrando nesse tipo de tema, da conduta fascista do governo, onde ela deveria mostrar se ela apoia ou não, para não se queimar, ela meteu o piruta. E aí, ela fez isso aqui. Posso cair num precipício ali na frente? Tem que olhar para frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. O que eu tenho hoje? Eu tenho isso? É com isso que eu vou lidar. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80? Gente, vamos embora, vamos embora para frente. para frente, Brasil, salve a seleção, de repente, é aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil, tem muita história, muita gente morreu na ditadura, essa questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim, na humanidade, não para de morrer. se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas falam? Por quê? Houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve tortura, sempre houve, meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes, Hitler, quantas mortes, se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esses cemitérios, por essas ideologias extremas, desculpe, mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas, não desejo isso para ninguém. Sou leve, sabe, estou vivo. O que você percebeu aí foi o seguinte, ela estava cantando uma musiquinha para a Frente Brasil, o Salve, a Seleção, lá na época, da década de 70, a ditadura estava muito bem firmada aqui no Brasil, e ela usava a Seleção Brasileira de Futebol como pão e circo para a população. Então, você fala da Seleção Brasileira de Futebol, era orgulho nacional, orgulho da pátria, e seria o mérito do governo da ditadura. Era mais ou menos isso. Então, para ela cantar aquela musiquinha e para qualquer um que sabe daquela época, que sabe de história, é a mesma coisa que apoiar a ditadura. Basicamente, era isso. E isso incomodou, inclusive, o jornalista que estava entrevistando ela, que até chama a atenção dela, e você percebe, dizendo que essa música remete à ditadura, muita gente morreu, muita gente foi torturada, era uma coisa bizarra o que acontecia lá, e ela fica desconcertada e fica meio descontrolada, o primeiro surto dela ali. Ela diz que não, que o pessoal só fica falando de mortes, que não é bem assim, que onde tem essa questão de morte, vai ter também vida, onde tem vida, também tem morte. Sabe quando a atriz maluca querendo te enrolar? os golpistas usam muito essa artimanha de dissimular, fingir, mudar o foco do assunto. Então, a morte, vida, e purpurina, e pôneis, e borboletas, não vamos parar de falar de morte, vamos olhar para frente, falar de vida. O que ela fez foi o que eles chamam de relativizar a morte ou o período da ditadura, as barbáries que aconteciam naquela época. Relativizar, em outras palavras, eu acho que seria meter um foda-se, tipo assim, dane-se, aconteceu, aconteceu, é isso mesmo. Só que não tem coragem, como pessoas covardes que são, esses fascistas, eles não assumem suas posições para não se queimar perante a opinião pública, perante a massa e depois perder a moral, que é a única coisa na qual eles ficam se escondendo para não serem atacados pela própria sociedade. Eles dizem que são cidadãos de bem, cheios de moral, cheios de ética, Deus ao lado deles, essas bobagens aí. É tudo fingimento, é tudo uma máscara desse povo aí. E o que ela fez foi isso, a respeito das mortes e a tortura na ditadura, mas vamos falar de vida, ou seja, minimiza, despreza, ignora essa referência. É como se não acontecesse. Vamos falar de vida, vida é mais natural, não é? A vida é muito mais natural, é muito mais saudável, lógico que é. É mais simples falar de vida. Mas se o governo apoia a ditadura, apoiava a morte, e aí, qual a sua opinião? Eu não posso falar minha opinião, é mais ou menos isso, eu não posso falar minha opinião, vamos falar de outra coisa? Foi mais ou menos isso que ela fez. Cara, vida é natural? É. Mas as mortes naquela época, que ela quis dizer que também era algo natural, aceitável, tolerável, não eram naturais. Eram mortes criminosas, vindas de atitude covardes, do governo. Não tem como você admitir tortura, cara, como algo saudável, como algo natural. Não a tortura de gente humilde que estava ali lutando contra o sistema, com uma desproporção de forças absurdas, mas sem opção, estava ali resistindo, lutando por liberdade, lutando por justiça. É uma coisa de maluco você admitir isso como normal. E admitir que era aceitável tortura e morte de mulheres e homens humildes que só resistiam contra o sistema. se liga, cara. Mas o que ela fez é isso. A forma como ela trata ali. E eu acho, sabe, acho que é muito nojo para você lidar com gente assim que fica falando sobre coisas daquela época e dando risada. É sorrindo. E faz aquela encenação. É tudo bonito, é tudo lindo, esquece isso daí, mas está lindo, mas não sei o quê. Ah, vai se fuder, mano. Foi isso que ela fez. Mas eu acho que a segunda parte, em destaque, aquela entrevista, é mais bizarro ainda. É um negócio sem explicação. Assiste aí. Secretária, há uma série de colegas da senhora com os quais a senhora conviveu há bastante tempo que tem acompanhado com certa preocupação a jornada da senhora na política. Certo, Gotino? A gente tem um vídeo aqui, uma declaração da atriz Maite Proença. Ela criticou o trabalho da Secretaria de Cultura, cobrou mais diálogo com a classe artística. Vamos acompanhar? Baixo nível. Vai botar uma fala... A cultura está perplexa com a falta de informação sobre o que tem sido feito ou proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas, nesse túnel cumprido e sem futuro à vista para a arte que afinal se faz juntando gente. Mas até quando isso vai poder se sustentar? São muito poucos os que têm reservas financeiras para milhares que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes Rubem, Moraes, Aldir, Flávio e nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa secretária de cultura. Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. Estou aqui agora clamando para que se apresentem os feitos. Fale com a sua classe, Regina. Eu queria ouvir. Vocês estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora. Oi, é a mãe... Obrigada. Obrigada. Precisei dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o xilique. Não, os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maitê Proença. Eles não... Os espectadores não acompanharam o secretário e ela disse que não vai responder. Ela está desenterrando a mensagem da Maitê para quê? O que você ganha com isso? Quem é você? É porque é a sua classe, secretária. Ela está desenterrando uma fala da Maitê de dois meses atrás. Não, não, ela enviou para a gente hoje. Secretária, secretária... Não, 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 eu não quero ouvir. Dani Gotino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maitê Proença é de hoje e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora está aberta para ouvir as pessoas. Não, por que isso? Ela não quer responder, ela já falou aqui enquanto a Maitê Proença falava. Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves, Secretária, o país perdeu 615 pessoas com Covid-19, dentre eles, alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Eu vou encerrar a entrevista. Só para eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maitê Proença foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles, alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto, pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Não foi combinado, nada disso? A gente vai encerrar a entrevista, então, secretária, eu agradeço a entrevista com a senhora. Obrigado por nos atender. A entrevista com você, Daniel, como era centrar pessoas a desenterrar mortos, a desenterrar mortos. Bom, eu acho, a gente encerra por aqui. Mais tempo, olha, peço desculpas a você. O que você viu foi que, no meio da sua entrevista, os âncoras da CNN quiseram mostrar para ela que, já que ela não quer se posicionar a respeito do governo, nem criticar o governo, que é totalmente negativo, mostraram que gente da classe artística tem criticado a Regina. E aí colocaram o vídeo de uma outra atriz famosa, a Maite Proença, chamando a atenção da Regina pela sua missão, pela sua submissão, pela sua postura. E aí começa a passar o vídeo da Maite Proença e aí a Regina surta de vez. Ela começa a ficar incomodada na cadeira e ela tira o ponto do ouvido e ela começa a se descabelar e fica doidona e eu não sei o que ela cheirou, o que ela andou comendo. Eu não sei que tipo de ambiente esse tipo de gente frequenta, mas você percebe que acho que faltou o Tarja Preta nela na hora e ela surda mesmo. Ela começa a chamar a Maite Proença de falsa, que não está ali para isso e que vai, que vou levantar, que não é assim, não aceito, não admito. Ou seja, não admite críticas. Ela sabia que a crítica ia ser dura da Maite Proença, mas ela não liga. Não para o conteúdo, porque simplesmente a gente ignora, como ela mesmo disse. Eu ignoro, eu não peço atenção nessas coisas. E segundo ela, o pessoal colocou aquilo só para perturbar ela, para atacar. É como se a entrevista tivesse se tornado uma armadilha contra a Regina Duarte e colocaram uma outra atriz criticando ela, que no caso ela chamou até a atriz de falsa, só para perturbar a imagem dela, para desgastar a imagem dela. Como se o que ela está dizendo ali fosse algo inverídico. fosse uma crítica que não merece credibilidade. É uma crítica totalmente legítima o que a Maite Proença faz lá, mas ela ignora, porque é mais fácil assim. Ofende quem está fazendo vídeo, ofende os jornalistas, se diz incomodada com aquela situação, e ele inclusive acusa o tal vídeo de ser um vídeo antigo e faz uma referência de estarem desenterrando mortos e ela quer falar de vida e o pessoal fica desenterrando mortos. Primeiro que um dos âncoras da CNN chama a atenção dela dizendo que aquele vídeo não é o mesmo vídeo de crítica de dois meses atrás e sim a Regina Duarte recebendo uma série de vídeos críticos de artistas contra ela. Isso deve incomodar muito. E além disso, o vídeo é atual, o jornalista faz esse destaque para chamar a atenção dela, mas ela ignora totalmente o remédio, parou de fazer efeito de vez e ela está totalmente louca, totalmente avoada ali no momento e a outra jornalista ainda faz mais uma lacrada em cima dela para finalizar dizendo que ninguém está ali desenterrando mortos. Na verdade, a situação no Brasil é tão dramática que a gente está enterrando pessoas e ainda assim ela mantém essa postura de apoiar um governo que minimiza, que debocha da morte dessas pessoas. Aí ela surta, ela fica incomodada. Por quê? Na cabeça desse povo covarde, assim como o Bolsonaro faz muito, eles não têm que simplesmente dar satisfação para ninguém, as suas atitudes mais desastres possíveis. No caso de entrevistas, como ela achou que ia ser, ela queria um bate-pronto, um bate-volta que é o seguinte, me pergunta isso ou respondo aquilo. Só não me pergunta coisas que eu não quero responder. O Moro, quando foi dar uma entrevista no Roda Viva, fez isso, censurou jornalistas, censurou perguntas. Aí é mais fácil, você parecer algo espontâneo, uma personalidade sincera, simplesmente você não deixa as pessoas perguntarem aquilo que vai te incomodar, aquilo que vai te desmascarar, aquilo que vai revelar o seu verdadeiro caráter, que vai te obrigar a ter uma posição legítima. Mostrar quem você é. Não, não me pergunta isso que eu não quero responder, não me pergunta aquilo, não fala, não toca nesse assunto, não fala da... Aí é simples. E aí ela percebeu que os jornalistas começaram a entrar em assuntos que ia colocar ela em desvantagem, que ia mostrar que a máscara dela é totalmente de uma pessoa perversa por baixo daquilo, e aí ela se incomodou, não, isso é uma entrevista, para por aqui, chega. É como se ela tivesse sido agredida. Nossa, que coisa, né? Perguntaram a verdade para mim, que absurdo uma entrevista e tal. Vamos falar de pôneis, vamos falar de borboletas, vamos falar do quanto eu sou uma pessoa bela, do quanto o meu presidente, o meu bezerro dourado é um mito, é um herói que eu apoio, eu defendo. Era isso que ela queria fazer lá. Dar um showzinho, fazer a encenação dela. Eu acho que para encerrar aqui o vídeo, cara, tem um depoimento de um outro artista, o Lima Duarte, que merece um pouquinho da sua atenção. Ele faz uma declaração, uma espécie de desabafo, sobre a morte de um outro colega, que havia se suicidado dias atrás, e é comovente, na forma como ele fala, porque não é uma encenação como a Regina Duarte faz. Ele fala de maneira bem sincera. Olha aí. Eu te entendo, miliátrico. Eu te entendo. Porque eu, como você, somos do teatro de arena. Com o Paulo José, com o Chico de Assis, com o Guarnieri, foi lá que nós aprendemos com o Boal que era preciso, era urgente que se pusesse o brasileiro em cena. Numa interpretação, num Brasil dominado por essa interpretação de consumo, determinada por Hollywood, posto que éramos uma coluna, uma colônia cultural. Somos ainda. Era urgente que se pusesse o homem brasileiro em cena, com o seu falar, com o seu sentir, com o seu jeitão. a alma brasileira. Você foi o mestre. Você conseguiu colocar. E eu também. Colocamos em cena o homem brasileiro. Foi linda essa viagem, essa aventura, foi espetacular. Nos dedicamos a isso, com denudo, com ardor, com paixão. Colocar o homem brasileiro, a alma brasileira, em cena. Nós conseguimos isso no Teatro de Arena. Foi lindo. Depois, e é por isso que eu te entendo, veio 64. Pouco depois de 64, nós ficávamos ali na escada da Tupi, que tem até hoje aqui no Sumaré, o Dionísio Azevedo, o Walter Dust, o Túlio de Vênus, o Prínio Marcos. Ficávamos ali esperando a veraneio que viria nos buscar. Um carro daquela época. E um dia virou uma à direita, ali na esquina da Tupi, encostou. Eu disse, é a minha. E todos disseram, é isso, Lima. Vieram buscar o Alicrenes. esse momento tem uma coisa de tumor fundo e úmido. Quando eu tive que me virar para o Dionísio e dizer, vai lá em casa e avisa que eles vieram me buscar. Diz para mim, as meninas, papai volta, papai volta. Avisa lá em casa e acompanhei os senhores até o DOPS, ali onde hoje é a Cracolândia. Aí, quando entrei numa sala sombria, num sofá, à direita, dois cavalheiros sentados. Tuma, assistente do delegado Fleury. Estavam ali os dois e se perguntaram quem é, quem é. Não, é um ator. Estavam nos cadernos do Prestes, ele é um ator. E eu fui prestar meu depoimento. A minha sala lá é uma outra história que, oportunamente, eu conto para vocês, mas garanto que é linda também. Por isso, por ter vivido esse momento, por ter pertencido à arena, eu digo que eu te entendo, eu te entendo, mediático. agora, quando sentimos o álito putrefado de 64, o bacio terrível de 68, agora, 56 anos depois, eu tenho 90, você com 85, quando eles promovem agora a devastação dos velhos. Não podemos mais. E eu não tive a coragem que você teve. Mas espera aí, meu amigo, eu vou logo. Eu vou me encontrar com o Boal, com a Flávia Império, com você, e vamos nos encontrar contra aquelas piadas horrorosas que você contava. E o Chico de Assis apontava. nos encontramos logo. Olha, e para terminar, para os que ficam, eu quero lembrar uma das falas de Pedro Háqueras em Os Fuzis da Mãe Carrar. Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Deve ter sido muito complicado para ele a morte desse amigo. Você viu que ele fala sobre a época da ditadura na qual ele viveu e na qual ele era um dos alvos da ditadura, simplesmente por ser artista ou por ir contra muitas vezes o governo, por discordar do governo. A posição contrária exatamente da Regina Duarte hoje. E aí você faz uma média pela entrevista da Regina e o seu comportamento e o depoimento do Lima Duarte no final. E aí você mede quem realmente é do povo. Quem ali é realmente resistência. Quem é mais legítimo dos dois. É evidente que a Regina é uma atriz e a gente espera que esse pessoal dessa classe artística tenha um intelecto superior, todos eles, pela posição que ocupa de influência sobre a massa, mas nem todo mundo tem esse intelecto superior a ponto de entender que é um belo de um fascista safado. No caso da Regina Duarte ela é uma mascarada. Ela interpreta o personagem 24 horas por dia. Na verdade era esse tipo de gente doente aqui. Boazinha. Você não pode imaginar como eu posso fazer também. Amar. Horrível. Abominável. E aí quando de repente ela fica sem o texto pra representar a gente percebe quem é ela de verdade. Uma fac... burguesa saf... Entendeu? Valeu. e aí e aí